Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Watch Dogs Legion e uma puta notícia que, mano do céu, eu tô surtando até agora! Sério, galera, eu tô feliz pra caramba, mas muita gente recebeu essa notícia errada, inclusive eu de início, tá? E por isso eu achei melhor vir aqui, fazer esse vídeo e desmistificar aí pra que ninguém se perca no que tá rolando, beleza? Sim, foi confirmado oficialmente que Assassin's Creed e Watch Dogs Legion se passam... Não, mentira! Não, pessoal, nada disso, nada disso, nada disso, tá? Não é o que vocês estão pensando, pessoal. Watch Dogs Legion, o novo jogo da Ubisoft que tá pra chegar agora no próximo dia 29 de outubro e teve hoje informações da Season Pass divulgadas, nos mostrou uma baita surpresa entre as novidades, né? Foi mostrado um vídeo aí nos falando um pouco mais sobre a missão extra do Aiden Pierce lá na Season Pass e tal. Também oficializaram outros três operadores, tá? Um deles vai ser até o Ranch, eu acho que é assim que fala, que é aquele personagem engraçadão do segundo jogo da franquia. Uma menina... Cara, a gente vai falar muito dela aqui ainda, tá? Vou fazer um vídeo só sobre ela e tal. E por fim, cara, pela primeira vez, nos foi mostrado uma assassina na franquia. Sim, assassina no sentido Irmandade, cara. Um crossover com Assassin's Creed está presente no jogo, tá? É Darcy ou Darcy, algo assim o nome do personagem, tá? Uma membro oficial do credo dos assassinos nos dias que Legion se passa. Ela vai ser aí a... não sei se por ter sido mostrado no final vai ser a última missão a chegar na Season, não sei, Mas enfim, tá confirmado que ela será uma operadora jogável lá no passe de temporada. Que pena, né? É pago, mas enfim. Puta merda, cara. Eu tô aqui, não me aguento. Quem me conhece sabe que eu sou doente pelo dia moderno. Aliás, ó, se você tá jogando Assassin's Creed sem dar a mínima pro dia moderno, fio, você tá jogando errado. Porque é pelo dia moderno que estamos entrando no ânimos e procurando soluções pros problemas que nós enfrentamos. Mas enfim, a gente sabe que o que vende, né, é o passado, não tem jeito, isso é indiscutível. Mas eu sempre sonhei com um dia aí poder jogar, né, com algum personagem no dia moderno, alguma trama da hora, gráficos caprichados, tal, assassinos cheios de mecânicas novas, tal. Inclusive a gente até fez vídeos sobre isso. E assim, eu me lembro que comentaram comigo certa vez que Watch Dogs seria a porta de entrada disso. Pois é praticamente um Assassin's Creed em algumas mecânicas, né? Mas se passando em dias atuais, tal. E por conta de vários easter eggs também que a empresa já colocou na franquia, era o que muita gente imaginava, né? A gente já viu, até eu também, né? A gente já viu aí o Aiden Pierce matando um CEO da Abstergo. Já vimos uma recrutada no próprio Watch Dogs Legion, que está à procura dos descendentes do Jacob Frye, lá de Syndicate. E agora eles colocaram até uma DLC. Eles eram mais sutis nessas brincadeiras, né? Mas agora os caras estão pegando pesado pra mexer com o nosso coração. E eu tô curtindo, tá? Porém, isso significa que estão unificando os dois universos, Kalil? Olha, pessoal, eu ficaria feliz se fosse, tá? Porque, meu, eu repito, adoraria ver mais do dia moderno. Mas não! Não estão unificando, juntando, enfim, os mundos, pessoal. As lore, nada disso, tá? Eles brincam com isso, como eu falei agora há pouco, há muito tempo. E eu sou crente em pensar que futuramente, quem sabe, eles possam oficializar isso aí. Mas hoje esses universos não são compartilhados, não são o mesmo. Nem depois dessa DLC que claramente mostra um assassino em ação, Kalil? Como assim? Sim, pessoal. Mesmo depois disso, ok? Mesmo depois disso. Desde muito tempo, os desenvolvedores de Assassin's Creed respondem esse tipo de pergunta no Twitter. Aí, ó, mais um motivo pra você ir lá e criar uma conta, tá? É um, cara, é um mundo de fontes, beleza? Lá em 2017, quando questionado, Aymar, diretor de desenvolvimento da Ubi, já tinha respondido que os universos não eram os mesmos. E hoje, a mesma coisa se repetiu, pessoal. Em uma entrevista com a IGN, o diretor de Watch Dogs Legion também foi questionado sobre isso. E ele oficializou que tudo isso, né, essa DLC, esse personagem, essa missão extra e tal, não passa, pessoal, de um grande fã-service. Pra galera que curte, né, uma franquia ou outra, ou as duas que seja, tá? A história e a assassina apresentada hoje em Legion não serão canônicos. Errado, totalmente, ao meu ver, né, a maneira com que eles fazem isso, né? Isso aí já poderia ter sido ficado, já poderia ter sido, claro, né, em algum, sei lá, em algum blog ali da própria DLC falando ali, mas não. O cara vai numa entrevista com a IGN pra falar isso aí. Mas, enfim, tudo um oba-oba muito bem-vindo pra mim, que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso aí, eu sempre quis e tal, enfim. Mas não é canônio. Inclusive, a própria conta oficial de Assassin's Creed falou a mesma coisa. Vocês podem ver aí. Todos os links eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? Pra que vocês possam ler e tal, a entrevista inteira, os links no Twitter e tal. Antes, né, que a gente entre em parafuso, é importante que isso fique claro. Beleza, pessoal? Saca aquela missão de homenagem que... a Final Fantasy, né? Que a gente viu lá em Origins. É bem essa a ideia aqui. E eles não são burros, né, pessoal? Eles ficam fomentando o hype ali, meu, pra ver como é que as comunidades, né, respondem a isso. E agora eles foram até ousados. Não, vamos pôr uma DLC, vamos pôr um assassino lá dentro lá. Foi o ápice de tudo que havia sido feito até agora, né? Mas depois eles vêm e falam que não é canônico pra, né, de certa forma, brochar todo mundo. Mas ainda assim, puta, eu tô muito feliz que eu vou conseguir, pelo menos, né, ter um vislumbre, um gostinho de como seria um Assassin's Creed bem feito, caprichado, eu espero, né? No dia moderno. Se é cano ou não, cara, fuck the world! Isso não vai mudar nada, vamos jogar, cara, vamos jogar! É, maior tá a minha alegria e a minha curiosidade de como vai funcionar isso aí do que qualquer outra coisa. Como vocês viram, né, no último vídeo, eu pude jogar ao todo aproximadamente 8 horas de Watch Dogs Legion a convite da Ubisoft Brasil esse ano. E se tem uma coisa que ficou muito clara pra mim e que eu tentei fazer várias vezes, é óbvio, né, quem joga Assassin's Creed tenta fazer isso, é você tentar matar um inimigo furtivamente estando em um lugar, né, mais alto que ele, tá? Tipo, se você ver o cara ali embaixo, não aparece nenhum comando pra você pular e assassinar o cara. Você tem, em Watch Dogs Legion, você tem que descer e ir engatinhando ali, e pá, bem, né, na mocói lá e matar o cara, ou, sei lá, fazer alguma coisa pra desorientá-lo e tal. Mas e esse boneco? Né? E esse boneco, cara? Como que vai ser isso? Será que ele vai ter uma habilidade exclusiva pra isso? Pra quando você tá no alto, você conseguir pular e assassinar, né, matar seu inimigo? Outra coisa que o Watch Dogs Legion não permite é que você faça escaladas, que nem os jogos recentes, né, Origins, Odyssey e Valhalla, da franquia Assassin's Creed, que você bate ali na parede e pup, 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 sobe e tal. Não, Legion não permite isso, cara. Por isso que você tem que usar os gadgets, chamar lá uns bagulho pra subir em cima e tal. Mas e esse boneco? Cara, eu tô muito curioso pra saber. Se esse boneco também não puder subir nas coisas, não faz sentido nenhum. Vai tá errado. Vai mais parecer, ó, se ele não puder assassinar de uma maneira específica, se ele não puder subir nas coisas com mais facilidade que os outros bonecos, mano, vai parecer o que isso aí? Mais um NPC do mundo ali de Legion com cosplay de assassino, cara. Não é verdade? Então, assim, eu acho que pra isso funcionar e ficar legal, esse boneco realmente tem que ser único. De certa forma, ele tem que quebrar, entre aspas, o jogo, tá? Ele vai ter que subir onde os outros não sobem, ele vai ter que ter algumas ações que os outros não têm, pra dar graça e fazer você, pô, eu quero esse conteúdo, eu quero jogar com esse assassino, vale a pena ter esse boneco, esse tipo de coisa, entendeu? Eu tô muito curioso. E, cara, só eu não, né? Eu duvido que se você é fã de Assassin's Creed, eu duvido que você não tá no mínimo curioso curioso pra saber como que isso vai funcionar num mundo onde essas mecânicas não existem. Não existem. De qualquer forma, pessoal, isso aí tá cheirando dinheiro, tá ligado? Isso aí vai dar grana pra Ubisoft. Vai fazer gente comprar o Watch Dogs Legion, principalmente, né, a Season Pass ou este episódio específico, caso ele seja longo, seja bom e seja vendido separadamente, né? Se o negócio for bom mesmo, cara, isso vai vender mais que água no deserto. E se a venda for um absurdo, como eu tô pensando que vai ser, o que a gente pode esperar pro futuro? A união dos universos? Ok, aí eu acredito que futuramente isso possa acontecer mediante o interesse ou não da comunidade, tá? É, mano, eu acho muito difícil, se isso vender mesmo, eu acho muito difícil que, no mínimo, ninguém lá dentro vá olhar e vai falar Caramba, mano, vamos fazer mais conteúdos do dia moderno. Até mesmo na própria franquia Assassin's Creed. Imagina que legal uma DLC exclusiva do dia moderno. Tudo bonitinho, um enredo caprichado, uma história que te prende, a ponto de despertar a galera que só tem interesse, né, pro passado e falar Caramba, mano, olha essa trama aqui, que da hora, velho. Entendeu? Se o negócio der bom, é bem possível sim cair de duas uma, né? Ou a Ubisoft começa a colocar mais conteúdo nos próximos Watch Dogs de Assassin's Creed. Acho difícil, mas enfim, pode acontecer. ou realmente começar a produzir dia moderno com mais frequência e bem melhor produzido do que nós vemos hoje em dia. Porque a maior parte da comunidade, a gente sabe que não tem interesse nenhum por esse conteúdo, porque ele não é bem feito na franquia. Pronto, falei. É ou não é verdade? Tô errado? Os próprios desenvolvedores, a grosso modo, cagam pro dia moderno. Então, tipo, a galera também. Entendeu? Então eles têm que tornar isso interessante pra que os olhos do pessoal que não conhece a grandiosidade da lore da franquia, o que tá rolando ali na verdade, passe a, né, a se adentrar mais nisso, a ler mais os livros, as mídias extras, né, que falam tanto do dia moderno. Enfim, galera, fato é que eu tô feliz pra caramba, tô doente pra jogar essa DLC, quero que venha logo, tá? E, infelizmente, não é canônico, mas dane-se, vamos jogar, beleza? Coloca aqui também o seu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, vai ser interessante a gente debater. Perdoem por estar fazendo o vídeo rapidão aqui, sem muita edição, o áudio tá estourado mesmo, só depois que comecei a gravar eu vi que o meu microfone tava alto demais, enfim, vão perdoando aí. É aquele tipo de conteúdo que tem que sair logo, porque senão o bagulho vai embora, a gente fica pra trás e não dá a notícia que precisa ser dada, né? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Um forte... Ah! Não se esqueça também de ver os novos conteúdos de Watch Dogs Legion, que eu tô postando, tá? Inclusive, dá aquela força nos dois últimos cardzinhos que eu vou colocar aqui de sugestão pra vídeos. Deixa o seu like lá e ajuda o canal a crescer, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.